E aí, tamo de volta, vamos jogar uma partida de 15 minutos, que por algum motivo nós caímos com uma pessoa de 784, é uma diferença de rating bem considerável pra esse emparelhamento do chess.com, mas eu não consegui abortar a partida, então vamos jogar. Cavalo C6, e ele joga a escorceza, vamos tomar esse peão, e ver em que linha a gente pode entrar, né, cavalo pra F6 é o que eu costumo jogar aqui, bispo C5 seria a clássica, acho que eu vou de cavalo F6 mesmo, é um lance bem ativo, começo a colocar pressão nesse peão aqui, cavalo toma, deixa eu tentar lembrar se nessa linha a gente toma com o peão de D, Bom, seria bom porque eu tô abrindo meu bispo, mas por outro lado ele pode tomar minha, ops, tomar minha dama, e eu vou ter que tomar de volta com o rei, se eu jogar B toma, eu acho que isso é o que eu vou preferir, porque B toma C6, eu preparo D5, ou se E5 eu teria cavalo pra D5, bom, o que que é de errado que a gente joga D5 agora, né, D5, E5 é um problema, cavalo pra G4, atacando esse peão, bispo pra F4 defendendo, acho que eu vou sim jogar esse lance, porque essa linha com E5 eu não acho que é muito problema pra gente. Eu só não quero jogar cavalo E4, porque isso permitiria essa troca na qual a gente fica com esses peões isolados aqui, então vou jogar cavalo pra G4, atacar o peão, é bispo F4, vamos ver como a gente pode seguir, né, vou jogar F4 com o peão, dama pra H4 vem à mente, mas G3 dá conta do recado, Então, a gente poderia simplesmente desenvolver também com bispo pra C5, já tô ameaçando o cavalo F2 nesse caso, né, seria um pouquinho chato pra lidar, então vou fazer isso, esse lance F4 enfraquece bastante esses quadrados aqui. Aqui eu já tô bem feliz com essa posição, a gente tem um bom espaço no centro, esse peãozinho aqui ajuda bastante, aí a gente tem peças mais ativas, já estamos criando ameaças, o branco vai ter que começar a defender. É, aí acabou, acaba não funcionando, né, ele resignou, antes mesmo de eu tomar a torre, mas ok, emparelhamento muito estranho, ganhei um ponto de rating e vamos tentar achar outra partida. Ok, agora achamos uma partida contra a ganha de 1517, vamos abrir com E4, E5, cavalo F3, como sempre. Tá bom, a gente pode jogar um italiano ou pode jogar uma escocesa, mas eu acho que eu vou ficar com o confortável mesmo, que é a nossa italianinha. Ok, bispo pra C5, eu já coço o dedo pra jogar B4, né, acho que eu não vou conseguir resistir aqui, vamos de Gambito Evans. Bom, ele pensa, então... Ok, cavalo toma B4, é... Esse lance existe, mas não é muito bom, porque eu obtenho a mesma coisa que se ele tivesse tomado com o bispo, mas agora D4 ainda vem com o tempo no bispo que ficou parado lá em C5, né. Ele toma, a gente pode recapturar, mas a gente não vai, porque vamos fazer o rock e focar em manter desenvolvendo. Acho que se a gente capturasse também não era horrível, mas ele já teria bispo pra B4, cheque, como eu rei em E1, e a nossa iniciativa desacelera um pouquinho de nada. A ideia não é, no Gambito Evans, ficar apegado ao material, você tem que estar disposto a ignorar um pouco essa questão dos peões aí, focar em desenvolver e criar uma iniciativa pra começar a buscar alguma compensação. Se ele tomasse, por exemplo, aqui em C3, eu já teria os truques de bispo toma F7, rei toma F7, dama pra D5, cheque, recuperando o bispo, e com a vantagem de que o rei dele teria movido, né, quer dizer que vai ficar por aqui pelo centro por um tempo, e a gente já cria ideias de ataque, então de qualquer forma não seria sábio da parte dele tomar esse peão em C3. Se ele desenvolver com cavalo pra F6, a gente já pode começar a pensar em jogar E5, né, porque se dama pra B3 ele teria rock, né, depois de cavalo F6. Então cavalo F6, E5, D5, provavelmente deveria ser a resposta dele, contra-atacando meu bispo e fechando essa diagonal, hum, hum, D5 é um bom lance aí, né. A gente toma o cavalo, ele toma o bispo, a gente toma em G7, torre pra G8, único, ok, acho que a gente tá bem, né, talvez até bispo H6 nessa posição, defendendo o peão e trancando a torre dele em G8, ok, eu gosto dessa ideia porque aí ele movendo a torre ele não vai poder fazer o rock também, o rei vai ficar um pouco mais de tempo no centro, o que dá mais oportunidades pra gente. Ele entrou num pensamento profundo aqui, quanto é o que fazer com relação a essa tensão entre espiões. Outras ideias de ataque nossas são cavalo pra G5, bom, ele tomou, né. Dama pra D5 primeiro não funciona, porque dama E7, ele defenderia as duas coisas, né, então primeiro a gente toma F7 com cheque, rei F7, dama pra D5, já tínhamos considerado essa linha, visto que não é bom pras pretas. E aí depois de rei F8, dama toma C5, dama pra E7, eu tô tomando de volta em C3, não quero trocar as damas, isso reduziria muito o perigo da situação dele de ter o rei em F8, né. Ok, jogou rei de volta pra E8, vamos tomar nosso bispo de volta, não acho que isso seja muito melhor, bispo pra G5 já é o lance que tá no nosso radar aqui, se ele jogasse, por exemplo, cavalo pra F6, E5 é problemático, né, apesar de que ele provavelmente teria H6 nessa linha, se eu tomar o cavalo ele toma o bispo de volta, isso fica um pouquinho complicado. O peão tá defendido, ou cavalo pra F6, bispo pra G5, simples cavalo C3 pra D5, já também seria bem interessante. Enquanto a gente estiver trazendo as nossas peças pra frente, colocando pressão nas dele, a gente tá jogando essa abertura certa. Bispo pra A3 também é um lance que me veio à mente agora, a ideia é dama F8. Ok, D6, dama toma C3, já ameaça a dama toma G7, seria um lance muito bom pra gente. Gostaria de ter podido tomar aqui com o cavalo, mas esse lance dele me forçou a mover a dama. Mas tudo bem, a gente toma e cria uma ameaça. Cavalo pra F6, bloqueia, né, dama toma G7, mas aí entra bispo toma G5, perdão, bispo pra G5. E5 já não vai ser mais tão eficaz com esse peão aqui em D6, defendendo o quadrado. Mas talvez a gente pode simplesmente jogar G5 pra abrir e torre pra D1. Não agora, né, porque tá em defesa, isso iria pendurar a torre. Mas depois de a gente tirar o cavalo, não vejo nada concreto por enquanto, mas a gente tem que também ser paciente nesse caso aqui. Colocar pressão nele aos poucos e esperar os erros. De qualquer forma, mesmo com essa diferença de um peão, a gente tem muita compensação. Só o fato do rei dele estar no centro, não poder mais fazer o rock, e a gente ter mais atividade com as peças, já equilibra essa diferença de um peão. A gente tem muitas linhas abertas, com essa diagonal, essas colunas. Ops, não tô conseguindo fazer setas em minha reta hoje. E de quebra, temos uma vantagem confortável de tempo. Bom, jogou o cavalo pra F6, que é o mais natural mesmo. E aqui, pra neutralizar esse cavalo, eu quero jogar bispo pra G5. Também aproveito e coloco pressão, se a dama mover pra tentar sair da cravada, eu tô atacando duas vezes. E aí eu tô escaneando pra ver o que ele faz, né? Bispo pra G5, torre F8, talvez. E... E5, D por E5. Não gostaria muito de ter torre pra E1 nesse caso, né? Então a gente... Torre pra D1, a gente precisa tirar esse cavalo primeiro. O que... Também é ok. Outra coisa é que bispo pra G5, cavalo toma E4, ataca a nossa dama, né? Eu poderia tentar esse lance, se eu tomar a dama dele, ele toma a nossa. Mas... Isso não tem cara de que tá funcionando, né? Bispo pra G5, cavalo toma E4, a gente não teria dama pra... G7, por exemplo. O nosso bispo... Ah, mas ele tá atacando o nosso bispo. Seria uma grande troca nesse caso. Então talvez eu deva defender o meu peão mesmo. Torre pra E1. Ok, vamos de torre pra E1. Bispo pra G5, eu não tava gostando desse cavalo. Toma E4, batendo a nossa dama. Se dama toma G7, naquele caso, ele seria uma grande troca aqui, cavalo toma G5. Apesar de que a gente teria uma boa pressão nessa posição final, né? Que agora eu tô considerando o cavalo... Se a gente tivesse jogado, né? Bispo pra G5, cavalo E4, dama pra G7, cavalo toma G5, cavalo toma G5, tem dama pra F7, sendo ameaçado. Ah, isso foi um erro, porque... Bispo pra G5, cavalo E4, dama G7, cavalo G5, tem dama H8, cheque intermediária. Aí a gente troca as damas, depois eu tomo o cavalo, né? Ok, eu não vi esse dama toma H8 no final, e achei que não fosse tão bom. Mas ok, jogo que segue, torre pra E1 também é um lance muito flexível. Ok, Bispo pra E6, ele tá fechando um pouquinho essa... essa coluna aberta aqui, né? Que é bem perigosa. Se a gente jogar E5 agora, cavalo toma E5, cavalo toma E5, toma E5 e dama E5, a gente já tá pressionando, né? Se ele não tomar, a gente vai tá tomando aqui, gravando o Bispo, colocando mais pressão. Não vejo nenhuma ameaça que eu devo tá me preocupando antes de fazer isso. Eu tô de fato atrasando, um bocadinho em desenvolvimento dessas peças, mas eu acho que é justificado. Apesar de que ele tem cavalo pra D5, né? Que eu devia ter considerado antes disso. Ok, não jogou, ele tomou mesmo. Algum lance intermediário que eu devo me preocupar? Cavalo toma E5, cavalo pra D5 primeiro. Acho que não, a gente simplesmente... comove a nossa dama, né? Ok, vamos disso. Ok, dama toma E5, vamos pressionar. Talvez ele defenda agora com dama pra D7, e aí a gente finalmente tem que tirar nossas peças pra esse jogo, né? Ok, como é um check, ele não pode tá fazendo nenhum tipo de intermédio, então vamos tomar esse Bispo. E pra F7, a gente simplesmente volta a torre pra primeira, e tamo bem, né? Conseguimos o nosso material. Torre pra E8, né? Bom, a gente pode trocar uma vez e Bispo pra E3, fechando essa linha aberta aqui. Cavalo pra G4. É, cavalo pra G4, tá ameaçando ganhar um peão aqui, né? Bispo pra E3, cavalo G4. Ok, a gente desenvolve o nosso outro cavalo e tá tudo bem, né? Fechar um pouco a coluna. E agora a gente tira esse cavalo daqui. Ok, é... Vamos seguir desenvolvendo. Cavalo pra C3. Se ele tomar, eu vou tá tomando com a torre. Pra gente trocar mais material. Ele quer colocar todas as peças dele contra esse Bispo, né? Mas eu vou tentar perturbar um pouco esse plano dele. Vamos com o cavalo pra D5. Se torre pra E8, eu tenho o cavalo C7. Se torre pra D8, ainda é cavalo C7. Se C6 ainda, cavalo C7. Ainda seria uma forca, né? Ele tem que mover uma das torres aí. Ok, ele defendeu C7. A gente poderia atacar mais uma vez com Bispo pra F4. Agora eu quero trocar assim. Tô batendo lá, né? O que mais? Tem cavalo F4. Tem torre pra C1, pressionando lá mais uma vez. Tem H3, que canda esse cavalo dele. Se ele tomar, a gente pode estar tomando com a torre. Encoraja mais trocas e aí o cavalo fica centralizado. Se H3, o que mais ele tem? Cavalo pra E5. Um cavalo pra E5, Bispo pra F4, né? E aí a gente, pelo menos, troca alguma coisa. Também aproveito e faço Luft pro meu Rei pra eu nunca levar mate de última linha nessa posição. Então, vamos de H3, lance simples e multiproposital. Se cavalo pra E5, a gente tem que estar tomando cuidado com esse descoberto, mas como a minha torre tá... Ops, minha torre em U tá defendida, não teria muito problema. Cavalo E5, Bispo F4. Se cavalo F3, eu posso só tomar mesmo, não tem truques. Cavalo F6. Cavalo F6, não. Bom, tomou. Tomo com a torre. É, vamos de torre pra encorajar mais trocas. Se torre, toma D6. Torre toma, torre pra D6. Tá batendo no meu cavalo. E talvez tenha umas ideias de torre 2, né? Bom, sinceramente eu não acho que faz muita diferença. Tomar de torre mesmo. Tomar com o cavalo pra preservar meus peões juntos. Não criar um peão isolado aqui, que seria algo mais fácil de atacar. E agora a gente converte esse final com o nosso cavalo extra por um peão. Ok, tive que responder uma mensagem aqui. Bom, ele tá tentando criar uma cadeia, né? Pra solidificar esses peões. E a gente precisa perturbar esse plano da melhor maneira possível. A4 pra A5 é uma ideia. E aí a gente cria um peão atrasado. É isso que eu quero. Eu quero criar um peão atrasado e quero bloquear o peão mais avançado dele pra que a gente tenha um alvo. A4, A5. Eu acho que eu tô satisfeito com esse aqui ser um peão atrasado. Torre pra C1. Quero centralizar meu cavalo também. Bom, a questão é em que ordem a gente faz isso, né? Centralizar o cavalo, trazer o rei e ativar a nossa torre. Bom, eu vou começar tomando a única coluna aberta na posição, que me parece ser muito produtivo. Se C5 agora, por exemplo, já tem torre pra D7, tomando o peão de A7. Aqui ele sai com o rei, né? Aqui é prudente. Cavalo pra G... Ops! Fui longe aqui. Cavalo pra G4. Cavalo pra G4 fecha um pouquinho os quadrados de avanço do rei dele, né? Mas, afasta a minha peça do centro. Bom, eu tenho o cavalo D5, mas eu não sei o que isso faz depois de C6 ou C5. Não sei o que esse cavalo tá fazendo aqui. Também é suscetível a torre pra E8, não posso fazer isso. Ou talvez eu até possa, né? Torre pra E8, cavalo de volta pra C3. E a gente troca. Tá. Não sei. Vamos trazer o nosso rei. O que quer que seja que a gente vai fazer, isso vai ser necessário. O rei precisa de mais atividade nesse final. Se ele estiver perto dos peões dele na ala da dama, muitos finais se tornam mais fáceis de vencer. Se o meu rei estiver numa posição perto pra ficar na frente, aí eu jogo só com o cavalo. E vencemos sem permitir muita oportunidade de contra-jogo. Ok. Jogou com C6. Certo? Um lance um pouquinho mais tímido. Vamos de rei pra E2. Tentar centralizar esse rei. Não quero entrar na frente. Ok. B5. Ele tá avançando esses peões de uma maneira diferente da que eu tinha esperado. Eu posso jogar rei pra D3 e torre pra D8 e rei pra C3. A gente começa a bloquear. Se essa troca aqui acontecer, eu tô feliz. Então, ok. Vamos trazer o nosso rei pra perto desses peões. Tenho que tomar cuidado com o torre pra F8 batendo nesse peão aqui, mas eu acho que a gente simplesmente sobe a torre um quadrado e defende lateralmente. Se eu conseguir trazer o meu rei pra frente desses peões, eu já fico muito mais feliz com essa posição. Agora eu acho que o nosso trabalho pra vencer aqui vai ser muito menor. Ele tá trazendo o rei. Vamos trazer o nosso cavalo de volta pro jogo com o tempo. E ele bloqueia os próprios peões com o rei, né? Bom, o que a gente tenta fazer primeiro, né? Criar um peão passado aqui ou tomar esses peões aqui com o nosso cavalo? Hum, decisão. decisões, decisões, né? Tá, eu acho que eu vou começar tentando tomar esses peões aqui com o cavalo pra C2 e cavalo pra B4 ou pra D4. Outra coisa que eu poderia fazer é A4 dobrando esses peões aqui fica mais fácil pra mim. Mas aí ele teria B4, cheque. A4, B4, cheque. Rei pra B3. Rei pra E4. O DSi. Rei pra D4, cavalo pra C2 e eu tomo o peão. Então, talvez rei pra C6. Rei pra D6 e aí cavalo pra C2. C5 defendendo o peão de B4. Porque isso não é tão bom quanto eu gostaria. Então vamos de cavalo pra C2 primeiro. Eu não permito B4. A5, A3. Se ele jogar A4, eu tô feliz com o cavalo B4. Rei pra D5 tá pretendendo C5. Então, talvez cavalo pra D4. B4, toma, toma. Isso não é muito bom, né? Então vamos de cavalo pra E3, cheque. Ok, ele volta ao rei. Vamos começar a avançar os nossos peões aqui. Tentar criar outro peão passado aqui. E assim distrair o rei dele. Acho que a situação aqui tá um pouquinho estática. Ok, vamos avançar. Se B4, A toma B4. C toma B4. Rei pra B3. Eu acho que meu cavalo tá a tempo de ajudar na defesa aqui contra esses peões, né? Cavalo pra E5 tá no radar também. A4 agora é uma possibilidade. B4, cheque. Rei pra B3. E C4 não é possível. E esses peões ficam bloqueados, né? Se A4 ele toma também fica mais fácil pra mim. Cavalo pra C4. Então tudo bem. Me parece que tá sob controle. Vamos avançar. Vamos tomar uma vez. Bloquear os peões. Aqui ele tá buscando avançar. A gente precisa criar o nosso peão passado também. Bom, se a gente fizer isso e ele tentar chegar perto a gente tá tomando aqui e promovendo. F6. G toma F6. G toma F6. Rei tá chegando perto. Aqui vamos atacar esse peão. Aqui vamos voltar o nosso cavalo. Ele vai na direção do peão. Ok, a gente precisa defender o nosso peão. Se a gente quiser preservar pelo menos um até esse final e conseguir vencer. Tem que admitir que está dando muito mais trabalho do que eu pensei que daria com uma peça a mais. Ok, ele entrou na frente. A gente tem esse cheque. Acho que não faz muita coisa. Então vamos tomar o peão. Esse aqui tá bloqueado. Então tá tudo bem. Ok, G6. Ok, a gente avança. Eu acho que agora tá resolvido, né? Porque Ok, tomamos o peão. Se o rei dele vier muito pra frente esse aqui promove. Então o rei não consegue chegar perto desse peão da base aqui. E agora a gente traz o nosso rei pra perto. O cavalo. E dá suporte pra esse peão aí. Então aqui, vamos trazer o nosso rei. Ele tá só esperando, né? Trazendo o rei. Aqui, vamos forçar o rei dele aí pra trás. Ok. Esse rei vai ter que sair daí. Bom, agora se a gente fizer isso, ele fizer isso e a gente fizer isso é um empate, né? A gente não vai fazer isso. A gente vai simplesmente trazer o nosso cavalo. Trazendo o cavalo de novo. Agora, depois disso ele tem que ir pra D8. E a gente tá livre pra promover, né? Com cuidado pra não afogar. E aqui. Temos a resignação aí. Com esse trabalhoso esforço de final aí. Depois de... Vamos ver quantos foram? 59 movimentos. Ganhamos o rating pra superar a faixa dos 1600. Vamos dar uma breve analisada nessa partida antes da gente concluir. Ok, temos a nossa avaliação. Esse aqui é o gráfico. Como vocês podem ver, esse aqui é o gráfico da partida. pra mim, a surpresa, não cometemos absolutamente nenhum erro. Cometemos apenas 3 imprecisões, de acordo com a avaliação do Lee Chess. O que dá uma precisão de 96%. E pro nosso oponente, 93% com um único erro. Que a gente vai assumir que é nesse ponto aqui, né? É, e vamos lá. Vamos dar uma analisada na partida ver o que podia ter sido feito melhor. Aqui do lado a gente tem a barra de avaliação pra vocês acompanharem ao longo da partida. E vamos passar os lances aqui. B4. Cavalo toma B4. Não é uma das melhores opções pra se jogar no Gambito Evans porque você acaba entrando nessa linha seu bispo continua em C5 e você leva mais um tempo. D toma C5, rock. D toma C3 é um erro. A avaliação já passa pra gente aí. Bispo toma F7. Rei toma F7. Dama pra D5 é a continuação correta. Rei 8, dama C5. D6, cavalo C3. Cavalo F6. Torre pra E1. É um bom lance. Aqui a gente tava discutindo aquelas opções de bispo pra G5. Cavalo toma E4. Atacando aqui, atacando aqui. Se a gente tomar a dama, ele toma a nossa dama. Se a gente tomar o cavalo, ele toma o nosso cavalo. Com o rei, talvez, provavelmente, né? Mas aí o que eu tinha falhado em ver aqui é essa linha. Dama toma G7. Ainda atacando a dama dele e atacando a torre. Se cavalo toma G5 pra livrar o ataque da dama, a gente estaria tomando a torre primeiro. Com cheque. Então isso não funcionaria. Mas aqui, jogamos torre pra E1. Bispo pra E6 é uma imprecisão. O único erro que eu falei que ele cometeu, né? Como eu mostrei aqui, foi esse D toma C3. Permitindo esse truquezinho com dama toma D5. A partir daqui, a gente já passou a ficar melhor. E permanecemos melhor a partida inteira. E5 é um bom lance. D por E5. Cavalo E5. Cavalo E5. Dama E5. Não tem como defender o bispo agora. Dama D7. Dama E6. Dama E6. Torre E6. E... Bom, todos esses aqui foram bons lances. Nenhuma imprecisão pra gente até agora. D6. Torre D1. Rei F1. Rei pra C3, ele disse que foi uma imprecisão. Que era melhor ter jogado o rei pra E4 e mantido o rei centralizado. De fato, faz muito sentido isso. Teria livrado a gente de muita dor de cabeça porque o rei dele não ia poder entrar na posição. A gente já tá tomando oposição aqui, né? Mas rei C3. Torre D1. Cavalo D1. Cheque. E... Rei C5. F4. G4. Ok. Como tava dando muito trabalho e a gente tinha uma peça a mais aqui, eu fiquei muito com a sensação de que eu tinha cometido algum erro em algum ponto desse final. Mas, de fato, não. Só algumas imprecisões. Rei pra C5, né? Em vez de rei E4. E... Rei pra C3 em vez de rei E4. Algumas coisas assim. Mas nada muito grave, não. Voltamos. B3. Isso aqui foi ok. Rei pra A3. H4. Defendendo nosso peão. Rei A4. Aqui mantivemos, né? E ok. Esse final é impossível de perder porque, mesmo se ele tentar vir na direção aqui, quando ele passar uma linha pra trás da linha do seu peão, ele avança e se torna inalcançável. Então, ele nunca ia poder fazer isso. E foi só questão de trazer o rei. Tomar cuidado pra não afogar. E aqui, mate forçado em 8. Ele resignou. Ok. Outra partida no Gambito Evans aí. Nada de extraordinário. A gente sacrifica um pouco de material. O oponente cometeu um erro. Que foi aquele D toma C4. Permitindo aquela tática com bispo F7. E a partir daí, a gente conseguiu a pressão pra ir apertando ele no meu jogo até fazer ele errar de novo. Perder aquele material. E ganhar o final com o nosso material extra. 96% de precisão numa partida tão longa é razoável. Tô bastante feliz com isso. No fim, foi uma ótima partida. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho do Reafogado. E tchau.